Olá, o meu trabalho me deixa ansiosa todos os dias. Eu devo trocar de trabalho? Isso pode gerar doenças no futuro? E a outra pergunta... Peraí, peraí, já vou fazer uma pausa. Tati, tem trabalhos que geram ansiedade, que são mais geradores de ansiedade, porque trabalham mais com incerteza? Por exemplo, sei lá, enfermagem, dependendo da área que a pessoa trabalha, tem. Mas a culpa é do trabalho? Não. Sou eu quem não sei lidar com esse fator. Então, assim, eu, Gisleine Esquerdo, como psicóloga, não gosto de atribuir a responsabilidade ao trabalho, ao meu marido, ao ambiente, ao clima, ao presidente. Não, não, não. Sou eu quem não estou sabendo lidar com esse ambiente. E eu preciso aprender a lidar com isso. Porque senão você toca de trabalho. Lá no outro trabalho também vão ter fatores geradores de ansiedade. Daí, o quê? Ferrou? Não. Então você precisa aprender a lidar com isso, tá? E aí pode gerar doenças no futuro? Pode. A culpa é do trabalho? Não. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Tá bom, amada? E aí, ó. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho